Só se for o 4. Bora. Vamos tentar a sorte. Vamos tentar a sorte. Ah, muda o nome aí, Mone. Muda o nome aí. Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu tô achando que vocês estão com um botão aí. Com um botão aí. Que tá os dois apertando. Eu tô com a coisa de troca de corpo. Eu tô com a coisa de troca de corpo. Primeiro me corta. Primeiro me corta. Ai, ai. Comecei bem. Mas não, eu não tô conseguindo dar um elétrico nesse jogo. Não, eu não tô conseguindo dar um elétrico nesse jogo. Alguém tá. Alguém tá. Alguém tá. Ai, ai. Mas eu dei um ali que foi sem querer. Mas eu dei um ali que foi sem querer. Nossa, a cara tá de rage. Nossa, a cara tá de rage. Peguei. Não, não peguei. Peguei. Não, não peguei. Aí, aí foi trollagem. Aí, aí foi trollagem. Eu tava de rage. Ah, é que casuinha não vira, velho. Ah, é que casuinha não vira, velho. Que merda. Casuinha não vira. Casuinha não vira. Vem cá. Vem cá. Ai, ai. Não, não. Já tem a cungeradora dessa. Dois bonecos. Não, não casuinha. Eu usei o rage de... Drive, ele não te matou. Drive ali, não te matou. Não, mas eu joguei a bomba. Não, mas eu joguei a bomba. O problema é que vem o poder do Mewtwo em cima. Aí, deu em quatro. Eu gosto das coisas. Pois é. Já. Vem cá. Vem cá. Ai. Ai, não. Não. Sabe o que eu casuinho? Sabe o que eu casuinho? Agarrou esse comando. Sabe o comando. Oh, hell sweep. De vez em que eu não tô atacando sim, eu vou apertar o botão. Tanto que esses estão com um botão aí que tá... Errado. Raro. Vai, vai. Sabe o que eu casuinho? E aí, Kamui, qual que foi? 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 Errado. Aqui. Aqui, aqui. 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 Tchau! Dai! Tá cancelando teu corpo! Cancelando meu combo! É de mim! Cuidado de mim. Oh raid, oh raid. Aí morri, aí morri. Ah merda, ah merda. Vai Bony, vai que é tua moleque. Já era. Não fala assim não. Seminista. Sinistrão bagulho. Sinistrão bagulho. Putz. Agora foi. Agora foi. Ah, mas você também não pode estar cantando derrota. Tem ué. Eu já sei que vou perder então. Eu já sei que vou perder então.